Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estou de volta com o Governo Agora. Nos últimos dias, as ações de combate ao fogo na Amazônia foram intensificadas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e pelo Centro Nacional de Combate a Incêndios Florestais. Está entrando aqui na Vila Samuel, olha aí, pré-fogo, IBAMA, do Exército. O comboio chamou a atenção dos moradores de Candeias do Jamari, município de Rondônia. Vários carros e caminhões equipados passaram pela cidade para combater os focos de incêndios na região. Além do Exército, agentes do ICMBio, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, foram capacitados para esta força-tarefa. São dois tipos de curso. Um, do curso dos especialistas, que fizemos aí, capacitamos 120 especialistas, em torno de 7 cursos desse ano, para o período de estiagem, o período de seca que se mostra agora nesse período. E também contratamos, fizemos um grande contrato para 3 mil brigadistas, selecionando 1.170 para esse período de estiagem. Foi gasto pelo governo federal 18 milhões nessa preparação para o combate ao incêndio florestal. O pré-fogo, vinculado ao IBAMA, também está nesta missão de combate aos incêndios florestais. E o monitoramento da região é em tempo real. Mais da metade das brigadas do pré-fogo, que esse ano são 1.500 pessoas contratadas, mais da metade está na Amazônia Legal. Mas a gente tem o Cerrado também, que é uma área muito importante de queima. Temos o Pantanal, temos a Caatinga e a Mata Atlântica. E desde a última semana, o presidente Jair Bolsonaro autorizou o emprego das Forças Armadas na região amazônica por meio de um decreto de garantia da lei e da ordem, GLO. Vamos conferir, então, mais ações aqui na tela. De acordo com o governo federal, 44 mil homens podem ser acionados para atuar no combate aos incêndios na região norte. Até agora, os seguintes estados, nós vamos apontar aqui, compõem a Amazônia Legal, tiveram o emprego das Forças Armadas autorizados. São eles o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Amazonas, Amapá e também Roraima. Os militares vão combater focos de incêndio em áreas de fronteiras, terras indígenas e unidades federais de conservação. Para combater incêndios em Porto Velho, capital de Rondônia, já estão sendo utilizadas duas aeronaves, C-130 Hércules, que comportam 12 mil litros de água. E aqui em Brasília, no Centro de Operações Conjuntas, representantes de vários órgãos, como o IBAMA, o ICMB, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente, vão monitorar por 24 horas as ações de combate às queimadas na região amazônica. É de forma emergencial e, de forma emergencial, o Ministério da Economia descontingenciou 38 milhões e meio de reais para que o Ministério da Defesa dê continuidade às ações de combate aos incêndios na Amazônia Legal. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto